Aleluia, glórias a Deus, Jesus é maravilhoso Gente, o que dizer depois de um louvor desse do Morada? Glórias a Deus, dá uma salva de palmas pro Morada aí que eles merecem Glórias a Deus, vem cá, quero chamar minha família aqui toda A minha esposa, os meus filhos, as minhas sobrinhas Porque nós estamos aqui nesse evento com a minha família Pra servir a sua família Quando eu tive esse sonho, há 19 anos atrás O meu único intuito era ter um ajuntamento de gente Crente, crente no Senhor Jesus Para adorá-lo, para clamar o nome dele Para dizer que ele é santo Para dizer que santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Aleluia, glórias a Deus Quantos aqui estão sendo abençoados com o Ore Comigo? Quantos aqui gostariam de passar um ano inteiro tendo uma conexão com o Ore Comigo? Quantos? Eu quero que coloque na tela um produto que foi criado Que chama Ore Comigo 365 É a oportunidade que você tem de ser acompanhado por autoridades espirituais Durante 365 dias do ano Você vai receber uma mensagem Você vai receber uma mensagem Você vai receber uma palavra Você vai receber um ensinamento Live inaugural com Dave Leonardo Aula com Zenete Rodrigues Pastor Antônio Cirilo Aula sobre finanças com Tiago Nigro Palavra com Simone Lacerda E muitas outras pessoas As meninas estão por aí Com a maquininha na mão Informando sobre este produto No qual você pode entrar Você pode adquirir Que vai ser uma bênção para a sua vida Todos os dias Nós vamos ter contato Glórias a Deus por isso Glórias a Deus então As meninas que estão por aí Levantem as mãos dos seus lugares Para as pessoas verem vocês Meus irmãos Estou aqui em família E vocês fazem parte da minha família E vocês sabem que da boca dos pequeninos Sai o perfeito louvor Eu quero pedir para a Maite A Maitezinha Deixar um recado para vocês Vocês foram libertados Abre seus o sangue de Cristo Do que era igual a um corteiro sem defeito e sem mancha Primeira Pedro 1,19 Aleluias Glórias a Deus Agora nós vamos ouvir Um louvor Maravilhoso Com a queridíssima Juju Menotti Boa tarde Mineirão Se tentaram matar os teus sonhos O teu coração Se lançaram você numa cova Enferindo perdeu a visão Todo mundo junto Não desista Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Umção de ousa de ousa de ar Umção de conquista Umção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Umção de ousa de ar Umção de conquista Umção de multiplicação Se você está aqui hoje No mineral É porque os sonhos de Deus Estão na tua vida Amém? Amém! Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Umção de ousa de ar Umção de conquista Umção de multiplicação Recebe a unção Recebe a cura Recebe a unção Umção de ousa de ar Umção de conquista Umção de multiplicação Muito obrigada Muito obrigada Glórias a Deus Glórias a Deus Quanta unção Quanta unção Quanta unção De uma menininha dessa aqui Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Não é maravilhoso? Deus é maravilhoso Que Deus te abençoe E te use muito Você vai ser ousada pelo Senhor Muito obrigada Muito obrigada por convite De ter aqui Essa sua ideia De criar Essa festa Esse festival Para Deus Isso enche o coração De muita gente Também Deus entra no coração De muitas pessoas Estão passando Por coisas difíceis E deixa mais alegre Eu te parabenizo Por isso Glórias a Deus Te amo Glórias a Deus Tchau gente Fiquem com Deus Um beijo muito grande Glórias Meus irmãos Olha Vocês estão aqui No sol Por causa do Senhor Para a gente adorar Louvar ao Senhor Hoje tem muita coisa Para acontecer ainda Já aconteceu Muita coisa boa Ainda tem Fernandinho Ainda tem Isadora Pompel Ainda tem Jefferson Suellen Isaia Saad David Leonardo E mais uma galera Para falar com a gente Eu quero agradecer Mais uma vez Através da Belotur A Prefeitura De Belo Horizonte Que patrocinou Ajudou a patrocinar Esse evento O nosso agradecimento Eu quero chamar A Estherzinha aqui Que ela é uma profetisa Do Senhor também O ano passado Ela deu Uma Já chegou chegando Pode chegar Gente Hoje eu vou falar Uma palavra bem curta Mas eu espero Que ela faça diferença Na vida de vocês Romanos 8 38 39 Porque eu estou Bem certo De que Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem os poderes Nem os do presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Tem Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Glórias a Deus Minha filha Você será sempre usada Como todos vocês Serão sempre usados Para levar a palavra De Deus Aonde for necessário Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Glórias a Deus Obrigada Agora minha esposa Simone Pastora Uma mulher virtuosa Vai deixar uma palavra Para vocês Eu só tenho palavra De gratidão Por esse evento Por esse lugar Por cada um de vocês Que veio aqui hoje Eu sei que Às vezes não é fácil Você tem que deixar Tantas coisas Às vezes trabalho Família Para estar aqui Mas eu creio que Deus é aquele que honra Os desejos Do nosso coração E a Bíblia diz Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou No coração do homem Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam E que são chamados Segundo o seu propósito Eu creio que vocês Foram chamados Segundo o propósito de Deus E grandes coisas O Senhor tem para fazer Então Fique até o final Tente ficar até o final Porque o final O melhor vem no final A bênção final Tenho certeza Que vai ser maravilhosa E tem muita coisa Que vocês desfrutarem Aqui ainda E eu quero chamar Para dar continuidade O meu filho Estevam Para cantar uma música Para vocês Um louvor Voltar de Mineirão Não precisa transformar De conquistar Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvarei Meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedra em mim E o Senhor está cuidando de mim Para provar de mim Para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto não vou me lançar Só para demonstrar o teu poder Não preciso ver Não preciso ver fenômenos E o Senhor está cuidando de mim E o Senhor está cuidando de mim E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorarei que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Muito obrigado Glórias a Deus Quem foi abençoado pelo louvor do Estevão? Levanta a mão Glória a Deus Estevão Eu profetizo na sua vida Que você será um levita Que vai levar a palavra e a música de Deus Para os quatro cantos da terra em nome de Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Meus irmãos e minhas irmãs A minha alegria De estar com vocês aqui nesse momento Ela é imensa A gente preparou isso aqui com muito carinho Para o povo de Deus se ajuntar E passamos por muitos Mas muitos desafios e dificuldades Vocês não tem ideia O que é preparar um evento Dentro de um estádio de futebol Um evento exclusivo Para falar de Jesus Cristo Para entronizar Jesus Aqui São muitos levantes São muitos ataques Eu sei que muitas pessoas hoje Tiveram dificuldade de chegar até aqui Muitas pessoas sofreram ataque Quando decidiram vir no óleo comigo E o inimigo ele é astuto E nós precisamos estar vigilantes Então eu quero pedir a todos vocês Todos vocês Que estão na galerinha O pessoal da galerinha está me ouvindo? Se o pessoal da galerinha estiver ouvindo Dá um grito aí Aleluias Glórias a Deus Nós vamos fazer um minuto de oração Contra todo e qualquer Levante Contra esse festival Porque este festival é de Jesus E é para Jesus E eu quero que você interceda junto comigo Ó Deus e Pai Todo poderoso Criador dos céus e da terra Eu invoco a tua presença Nesse momento Pai Glorifico o teu santo nome Junto com tantos irmãos Te agradecendo por esse dia Te agradecendo pela tua bondade Te agradecendo pela tua fidelidade E repreendendo Pai No nome de Jesus Todo levante Todo ataque das trevas Tudo que o inimigo tem tramado Contra esse dia de sábado Contra o óleo comigo Caia por terra Em nome de Jesus Esse dia é abençoado Nós declaramos que hoje Sábado 22 de junho Pessoas serão salvas Aceitarão Jesus Como Senhor e Salvador Nós declaramos que neste sábado Pessoas serão curadas Pessoas que entraram aqui doentes Com depressão Com outras doenças Serão curadas em nome de Jesus Nós declaramos que pessoas Que entraram aqui Presa no vício Presa na prostituição Serão libertas Para a honra E para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Aquele que está endividado Pai Abra as portas Senhor Abra as janelas do céu Aquele que precisa de um emprego Abra as portas Abra a janela do céu Aquele que precisa de paz Eu declaro nesse momento Que a paz Que excede Todo o entendimento humano Esteja sobre a sua vida E sobre a sua casa Que está aqui Representada Neste momento A paz que está aqui no Mineirão Está chegando lá na sua casa Também nesse momento O mesmo Deus Que está tocando você aqui Nesse momento É o mesmo Deus Que pode tocar O seu familiar Que ainda não conhece Jesus Amém? Eu abençoo vocês Vai ser um dia lindo Em nome de Jesus Deu glória a Deus Faz barulho o Mineirão Amém?